Olá, meu nome é Danilo Roberto Alves de Almeida, eu sou doutorando da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, USP, em Piracicaba, e nós estamos aqui num plantio de 17 anos de restauração florestal, e vamos fazer um vídeo aqui, demonstrativo de utilização do LIDER, o LIDER basicamente ele consegue demonstrar qual que é a vegetação que nós estamos inseridos, ele dá a altura do docel, basicamente ele dá a estrutura do docel florestal ok, ele é um sensor ativo, ou seja, que emite ondas eletromagnéticas e recebe essas mesmas ondas, essas ondas estão no espectro infravermelho próximo, perto a 900 nanômetros, e com o tempo de saída e retorno de cada laser, de cada pulso, ele consegue ter a posição do alvo, que no nosso caso é a vegetação, os garros, as folhas, e algumas variáveis, uma das principais variáveis interessantes do LIDER, é a altura da vegetação, a altura máxima, qual que é a árvore mais alta da vegetação, e também a altura média do docel superficial, da superfície do docel, além da altura da vegetação, nós podemos estimar variáveis como a densidade de área foliar, que é basicamente o perfil de vegetação ao longo do extrato vertical da floresta, e nós conseguimos ver onde está essa vegetação, no extrato superior, mediano, inferior, e o somatório dessa vegetação, a gente chega no nosso índice de área foliar, que é metro quadrado de folha, por metro quadrado de solo, a densidade de área foliar, é a decomposição do índice de área foliar, ou seja, é metro quadrado de folha por metro cúbico de volume, então é pegar, a gente sabe que por exemplo aqui, vai ter por exemplo 4 a 5 metros quadrados de vegetação por metro quadrado de solo, fazendo a decomposição disso, eu sei que boa parte dessa vegetação, está no extrato superior, no extrato mediano, e vamos supor que pouca vegetação de sub bosque, a gente consegue ver então, onde está localizada essa vegetação, além disso, nós conseguimos ter variáveis de abertura de docel, como a proporção de pulsos que atravessaram a floresta e não voltaram, chamados de sky shots, que está diretamente relacionado a nossa abertura de docel, conseguimos também determinar frações de clareira, grandes aberturas, que nada mais é a ausência de retornos acima de uma determinada altura, uma outra variável interessante é a rugosidade do docel, nós conseguimos ter a altura da vegetação, mas como que essa altura varia ao longo da superfície do docel, se ela tem árvores muito emergentes, depois um docel baixo, enfim, isso seria a rugosidade do docel, que nada mais é que o desvio padrão das alturas do nosso docel, e a altura média seria a média das alturas desse docel. Esse daqui é o equipamento Lider, Rigol, e diversos trabalhos já foram desenvolvidos com esse equipamento, vamos deixar aí no final do vídeo, alguns artigos já publicados com a utilização desse equipamento. Diferente dos mais famosos sensores Lider, esse daqui é um sensor 2D, normalmente as pessoas conhecem um sensor Lider tridimensional, do qual a plataforma é aerotransportada, existe também o Lider terrestre, de varredura, que trabalha com tripé, que é tridimensional também, esse Lider aqui, ele captura simplesmente a distância, ele emite 2 mil pulsos por segundo e consegue ver o perfil vertical da vegetação, e eu que faço o caminhamento, é importante que esse caminhamento seja feito em velocidade constante, então o georreferenciamento é feito com GPS, e esse equipamento precisa de uma força, que é essa bateria de 12 volts, e também um software de coleta, que é esse computador, esse computador aqui, é um computador comum, de Windows, e aí eu utilizo esse software, que é um software da própria fabricante do Lider, e eu utilizo também um metrônomo, que vai me avisando as batidas, eu configuro ele para 60 batidas por minuto, ou seja, uma batida por segundo, esse metrônomo, esse barulho me ajuda a caminhar em velocidade constante dentro da vegetação, eu posso por exemplo, demarcar a minha vegetação, a cada 2 metros, e eu sei, uma velocidade por exemplo, que a cada 2 metros, eu preciso ouvir 6 batidas, como meu passo já está bem calibrado, eu já fiz diversas coletas, eu não demarquei essa trena aqui, o que a gente vai fazer então? ele é um perfilhador, ele coleta o dado bidimensional da vegetação, então eu preciso andar em um transecto dentro da floresta, estamos aqui em uma parcela de 45 metros por 20 metros, no qual estão sendo também mensurados o DAP dos indivíduos, a identificação das espécies, e o Lider vai fazer o perfilhamento aí do docel, a caracterização da estrutura do docel florestal. Bom, aqui basicamente eu crio um arquivo, do qual será salvo meu banco de dados, eu vou chamar esse arquivo aqui de arquivo teste, ligo o equipamento, e dou start e stop na coleta, esse start e stop é importante, porque as vezes na vegetação existe um tronco, existe alguma coisa, um cipó que atrapalha o seu caminhamento, então você pode parar a coleta de dados, desvia do tronco, desvia do cipó, e aí continua a coleta de dados. Obviamente que a gente não pode destruir a vegetação que a gente está caminhando, porque a gente quer coletar toda a vegetação acima aqui do Lider, mas é importante fazer uma limpeza mínima para a gente conseguir passar com o equipamento. outra coisa importante é, não é necessário você passar com o Lider tão minuciosamente certinho em cima da trena, o importante é você conseguir ter uma amostra representativa do seu docel, de repente você pode passar não só uma vez, mas duas, três vezes, espaçado a cada dois metros, para representar melhor o perfil de vegetação daquela sua parcela, por exemplo, aqui no caso a gente vai fazer apenas um caminhamento dentro dessa linha linear e depois posteriormente será demonstrado os produtos dessa coleta realizada aqui, a altura, perfil de vegetação, os dados brutos, onde o eixo X é a distância percorrida e o eixo Y são os pontos coletados, bom vou dar start na coleta aqui e vou andar em uma velocidade de um metro a cada três segundos, mais ou menos. Eu posso desviar, não tem nenhum problema se eu precisar desviar de alguma coisa, por é importante eu manter aí uma velocidade contínua e representar toda a minha vegetação. E aí E aí E aí E aí Bom, e quais seriam então as aplicações desse sensor aí, do LIDER? Basicamente, ele mensura a estrutura da floresta. Essa estrutura da vegetação, ela pode estar, ela pode ser relacionada em estimativas de biomassa, estimativas volumétricas, como questões ecológicas também. Alguns artigos já relacionaram a abertura de docel, a suscetibilidade de incêndios florestais e também você pode passar ele em momentos, fazendo uma sequência, uma cronosequência e pegando aí a dinâmica da vegetação, alteração de sub-bosque, crescimento da floresta, entre outras coisas. Outra utilização interessante seria a caracterização mesmo da vegetação, como que diferentes fitofisionomias e tipologias florestais respondem à mudança estrutural. Como que a estrutura da floresta responde à variedade de solo, sazonalidade, declividade. O que mais que a gente poderia investigar? Relação de diversidade de pássaros. Existem artigos que relacionam a estrutura do docel com a diversidade de pássaros. Podemos também falar de aspectos da densidade de árvores também, porque quanto maior a densidade de árvores, mais bem estratificado, maior o nicho de ocupação ao longo do perfil vertical por essa vegetação. Normalmente uma floresta, uma monocultura de eucalipto, por exemplo, você vai ter um extrato mais sempre ocupado lá em cima, pelo docel superior, pelas copas, e nada quase de sub-bosque. Enquanto aqui numa vegetação nativa você tem a ocupação de diversos extratos, possibilitando aí a ocupação nos nichos. Bom, portanto pessoal, o Lider aí é um equipamento muito promissor para diversas pesquisas de manejo, civicultura, regeneração, ecologia, e atualmente eu tenho utilizado ele em estudos de regeneração florestal, um estudo de paisagem, onde pego diversos fragmentos aí regenerantes e faço o perfilhamento do sensor. Bom, é isso aí, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e criado a curiosidade para que vocês busquem mais informações. Vamos deixar aí a seguir alguns artigos, alguma literatura para maior pesquisa, e qualquer coisa é só mandar e-mail também, entrar em contato que a gente responde. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Estão fazendo uma breve revisão com algumas figuras gráficas. Este aqui é o sensor. Estes aqui são os dados brutos, onde o eixo X é a distância percorrida e o eixo Y são os retornos aí, cada alvo capturado pelo laser. Lembrando que o eixo X é feito pela caminhada do coletor. Percebam que existem alguns pontos que são de valores zero de altura. Esses são os sky shots. Alguns dos atributos estruturais do docel estimados pelo LIDER é a altura, a rugosidade, que seria o desvio padrão aí da altura, e a fração clareira, a fração de abertura, e a densidade de vegetação. Vamos dar mais alguns detalhes sobre essas variáveis. A altura média, os dados são separados em colunas e é determinada a altura máxima em cada coluna. Desta forma, obtemos a altura média. E o desvio padrão dessas máximas alturas em cada coluna é a nossa métrica de rugosidade. Com a abertura de docel, além da proporção de sky shots, que são pulsos que ultrapassam o docel e vão diretamente para o céu, temos também a variável gap fraction, que é estimada da seguinte forma. É a proporção de colunas que não possuem retornos, ou seja, não possuem vegetação, acima de determinado limiar. Nesse exemplo, o limiar é de 15 metros. E a proporção de clareira é de duas colunas por 26. A densidade de vegetação é estimada a partir da divisão da nossa nuvem de dados em diversas caixinhas, que vamos chamar de voxels. E então, inferimos com a equação de Macartner a densidade de área foliar dentro de cada caixinha. Nesse caso, a unidade é metro quadrado de folha por metro cúbico de volume. Ao relacionarmos a área foliar com a área de solo, estimamos então o índice de área foliar, que nada mais é que o somatório da densidade de área foliar. Essa estimativa do índice de área foliar e da densidade de área foliar é feita pela equação de Macartner, que é semelhante à lei de Lambert-Bear, onde o logaritmo dos pulsos que entram e saem em cada voxel vezes a distância e um fator K é igual à densidade de vegetação dentro do voxel. Um exemplo gráfico, aplicando a equação na nossa nuvem de pontos, obtemos os valores de LAD. Dessa forma, obtemos o perfil de vegetação do nosso transecto, da nossa floresta. O somatório desse perfil de vegetação é o LAI, ou seja, o somatório do LAD é o Leaf-Ride Index, é o LAI. Alguns artigos que podemos citar que utilizaram esse equipamento é um artigo do Scott Stark, na Ecology Ladders, de 2012, no qual ele compara dois perfis de vegetação da DUC e do Tapajós. Esses são os perfis de vegetação feitos com LAD terrestre, feitos com LAD aerotransportado e medidas destrutivas de campo. Outro artigo, também da Ecology Ladders, de 2015, do Scott Stark, ele utilizou os perfis de vegetação para estimativa de distribuição de DAP da população. Ele decompôs a distribuição de vegetação em diferentes classes de DAP, estimativas de classes de DAP. O último trabalho apresentado aqui é a minha tese de mestrado, que foi publicada no Remote Science of Environment, em 2016, onde eu passei o LAD terrestre em florestas de Gapó e Terra Firme, na Amazônia Central, inferindo sobre aspectos de dano pós-incêndio e também suscetibilidade a incêndios florestais. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Esse é o meu contato de e-mail. E para mais informações, também é possível encontrar na minha página do ResearchGate mais alguns artigos aí, resumos de congresso em português, com utilização do equipamento LAD terrestre portátil. Até a próxima. Tchau, tchau.